Alô pessoal, estou aqui de volta na Casa Bela e Maremança para mais uma grande oferta. A oferta do Rasga Preço Casa Bela e Maremança. É uma oferta imbatível, imperdível. Casa Bela e Maremança você encontrava essa TV por um preço de R$ 1.249. Hoje na Casa Bela e Maremança, com a promoção do Rasga Preço, até o dia 19 você vai encontrar essa TV por apenas R$ 759. Se preferir, 12 prestações de R$ 76,90 no cartão. É uma promoção realmente imperdível, imbatível. Só na Casa Bela e Maremança. É de casa, é da gente!